Fala Loprades, tudo pra vocês meus queridos? Hoje é o Calibar aqui trazendo os melhores heróis do jogo na minha opinião, claro Bom, não necessariamente eles são os mais fortes, tá? Esses são os heróis que eu vou recrutar pra mostrar que realmente eu dou confiança nisso que eu tô falando E esses heróis, cara, eles são, na minha opinião, essenciais pro meu estilo de jogo, pro seu, pode variar, claro E eu vou recrutar eles mostrando que eu tenho confiabilidade no que eu estou falando Esses heróis eu tô mostrando, cara, e eles são, assim, me fazem muita falta no nível baixo, sabe? E eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar o que me faz muita falta no nível baixo Que às vezes minha conta do nível alto tem e eu, né, preciso Um combo de soldado, cara, eu sinto muita falta E pra isso, né, armado e carregado, após recarregar, aumenta o dano da arma em 15% por 5 segundos Eu vou recrutar esse personagem, eu acho que o Jonese Pratuleiro Caveira, né, mais conhecido como Caveirão Ele tá me fazendo muita falta, então eu vou recrutar ele já Logo em seguida, cara, outro personagem que me faz muita falta é essa Jess pra poder farmar, tá? O farm dela é muito bom, eu vou recrutar, ela é um personagem de farm Eu realmente tô sentindo muita falta de ter possibilidade de um farm muito alto Um cara que faz... cara, esse maluco aqui é muito, muito bom E me faz muita falta, eu sinto muita falta do Marreta Porque o crítico dele é uma parada muito absurda e ele cabe em quase qualquer build Então o Marreta vem também E tem mais um personagem que é duvidoso, né, porque é a Rio E funciona mais com a Trabuco, claro Então eu fiquei um pouco na dúvida em relação a ela Mas eu pegaria ela se eu tivesse a Trabuco nessa conta Como eu não tenho uma Trabuco, tá? Eu posso olhar um outro personagem que me faria falta Por exemplo, eu olhei o personagem errado, não é ela, cadê? Ah, vamos lá, vamos lá, Calibar Mandar bala, recarrega Não, não é ela Ah tá, lembrei, desculpa O personagem é esse do Cyberpunk Cadê o Cyberpunk? Cadê? Ele não me faz tanta falta, mas eu queria muito testar ele Cyberpunk Caraca, mano, eu não acho o cara do Cyberpunk Aqui, ó Esse cara, ninguém se atentou a ele, cara Mas esse cara Como principal e como secundário Ele traz um bônus muito alto Que a cada disparo aumenta o Dandarm de longo alcance em 1% Até o máximo de 25 aplicações E aqui também é até 25, mas com 2% E ainda aumenta a cadência Esse personagem, cara, eu vou estar testando ele com minha outra conta Eu vou fazer um review dele Porque esse cara, ele é muito forte Então ele vai ser o cara que eu vou recrutar Ah, não dá pra recrutar Ah tá, mas beleza Aqui, em tese, dá, né? Porque eu tenho catalisado o lendário e o manual de treinamento Mas eu não vou recrutar ele agora Mas ele é um cara que vale a pena ser recrutado, tá? Vale muito a pena, inclusive E em breve eu vou recrutar ele Eu achei que recrutava com a mesma moeda, não é? Mas eu vou estar fazendo um review dele Porque esse personagem é extremamente bom, cara E eu quero mostrar pra vocês o quão bom ele é E ele foi esquecido por todos Tamo junto, galera Então esses são os personagens, né? Que eu considero, assim, bons Porque realmente, cara, me fazem falta Eu peguei a Jazz Arqueóloga O Jonese Pratuleiro Caveira E o Marreta Poderia ter pegado a Rio se eu tivesse Trabuco Se a Trabuco voltar, eu vou pegar a Rio, né? Se não, não Mas é isso aí Tamo junto, espero que tenha gostado, cara Tem vários outros heróis, cara Tem... É... Construtor bom, tá? Tem ninja bom Por mais que eu não goste muito de ninja Eu sei que tem ninja bom E tem personagens de ataque, farasteiro Tem vários, cara Mas o que eu sinto falta, de fato É muito, muito a Jazz E eu sinto muito falta De um combo de soldado forte É... Por exemplo, o combo do Jonese com o Marreta E outros personagens juntos Que vem no combo, né? Mas que eu já tenho E não tenho necessidade de recrutar Tamo junto, espero que tenha gostado Valeu E... Falou!